Beleza tio! Beleza tia! Meu nome é Marilicóreo e meu nome é Manoel E tá começando mais um vídeo no canal Deixa eu te falar uma coisa, roda a vinheta! Então galera, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Por que deixar o seu like é muito importante? Quando você não deixa o seu like o YouTube entende Que você não gosta mais dos meus vídeos Que você não quer assistir mais os meus vídeos Então deixa o seu like pro YouTube entender Pra você conseguir receber as notificações E assistir todo o nosso vídeo e ficar aqui dentro do conteúdo Então é isso, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal Não esqueça de ativar o sininho Se você já foi inscrito, muito obrigada Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais Tá tudo linkado aqui na descrição Então é isso galera! Ah, não esqueça, aos 80 mil uma grande novidade Então fique por dentro de tudo! Tchau! Isso foi muito tchau!